Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê essa parada, é só olhar pra perceber Como você mudou, eu nem te reconheço, cê já tá mal falada, entrou em desespero, famosa periguete Você se transformou, depois que terminamos, até sua saia encurtou na balada até o chão Cê tá de mão em mão, tá se achando a top, mas tá doendo o coração, agora quer minha ex Fica com um, dois, três, sorri pra todo mundo, mas por dentro eu sei que chora, chora, chora Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê essa parada, é só olhar pra perceber Só olhar pra achar parada, toda maluca pegando só a canhão, depois que terminamos, você só faz papelão Quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê Depois que terminamos, você só faz papelão Quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê Na balada até o chão, cê tá de mão em mão, tá se achando a top, mas tá doendo o coração, agora quer minha ex Fica com um, dois, três, sorri pra todo mundo, mas por dentro eu sei que chora, eu sei que chora Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê essa parada, é só olhar pra perceber Só olhar pra perceber, só olhar pra perceber Pegando só o canhão, depois que terminamos Você só faz papelão Quem te viu e quem te vê Depois que terminamos, você só E quem te viu e quem te vê E quem te viu e quem te vê E quem te viu e quem te vê Depois que terminamos, você só faz papelão